92kg com essa carcaça patética, você estava mal hein irmão, barrigudinho ainda Quanto de altura você tem? Até 92kg, deu uma secada boa hein, evolução boa irmão Deixou de ter aquela barriga patética né, perdeu bastante peso aí, quase 20kg Isso aí, ele já tá pagando de... Ô Docsinho, o cara tá valendo... O cara posta uma foto dele, lendo a bíblia com a barriga de boca E uma taça na mão assim, tomando... Ai que molecada idiota velho, caramba bicho, teta de mulher Nossa, vocês são muito idiota velho, alguns de vocês, vocês estão lascados Essa risada que eu tô dando é de vergonha, eu fico constrangido cara, de verdade, como vocês são burros Pelo menos, pelo menos todo mundo dá risada